A equipe da Ducascopy TV está de volta com mais uma edição do Economic Calendar. Eu sou Shined Magoklan, trazendo os principais anúncios econômicos programados para terça-feira, 16 de setembro. Os primeiros itens, às 8h30, horário de Greenwich, são dois anúncios sobre a economia do Reino Unido para agosto, incluindo o aguardado IPC. A inflação anual desacelerou em julho, após atingir o nível mais alto em cinco meses, em junho. O índice de preços ao produtor decepcionou em julho, registrando a segunda queda mensal consecutiva, apesar do índice subjacente ter continuado a crescer. O índice ZEW de sentimento econômico alemão para setembro é divulgado às 9h. O índice caiu em agosto e agora está em seu nível mais baixo desde o final de 2012. O índice de preços ao produtor dos Estados Unidos para agosto é lançado às 12h30. O índice continuou a subir em julho, apesar de uma forte queda nos preços de combustíveis. As vendas de manufaturados canadenses para julho são lançadas ao mesmo tempo. Um forte aumento nas vendas de bens não duráveis manteve o crescimento em junho. As transações líquidas de longo prazo TIC dos Estados Unidos para julho são divulgadas às 13h. O saldo ficou negativo em junho, pois os estrangeiros reduziram seus investimentos de longo prazo em securities. A conta corrente da Nova Zelândia para o segundo trimestre é lançada às 22h45. O superávit do primeiro trimestre atingiu uma alta recorde. E por último, à meia-noite e 30, são os indicadores antecedentes australianos Westpac para julho. O índice caiu em junho e tem estado abaixo da média de longo prazo pelos últimos seis meses. Isso encerra o Economic Calendar de terça-feira. Voltaremos amanhã. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho